É melhor se você quer. Seja, eu vou te dar uma olhada de um, mas eu vou te dar uma olhada. Beleza. Oxi, vai jogo. Tem um lag pra selecionar um personagem, né? Esquisito. Eu não sei porque, velho. Isso é muito estranho, tá ligado? Obrigado Enemichaser Enemichaser Tô jogando a versão da Steam? Sim, sim, meu mano, Lorenzo. Mano, conta 5 ou 6 bombas e joga, véi. Confia. Eu gasto todas as minhas bombas, o canhão gasta tipo 6, tá ligado? 5 ou 6 bombas e joga, mano. Daí o camelo e o canhão matam, tá ligado? E o tanque matam. Acho que é 7, na real. Eu tô dando 8 e na hora que eu vou dar o bagulho ele tá explodindo. Acho que é 7. Pode crer, justo. É que eu não sei quanto de dano dá o tanque, então tipo... Será que ele dá 2, 2 granadas de dano, por exemplo, tá ligado? Não sei, véi. Não bota não. É uma parada que a gente tinha que testar também, tá ligado? Obrigado. 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 Pô, véi. Preciso da câmera, véi, véi. Desculpa, mano. Desculpa. Achei que ia a câmera aí, dessa vez. Foi mais rápido que a última. Foi não, véi. Que eu estourei os cachorros no ar? Foi sim. Me... Ah, não. Pegou, graças a Deus. Morcego, não pula, não pula. Safe. Mata a sua da esquerda. Ah, mano. A shotgun não acertou, véi. Pera aí, deixa eu pegar essa pedra aqui. Caralho, achei que não ia alcançar, véi. Nossa, eu fui na fé agora, hein, véi. Que eu espero ia ver. Pera aí. 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 E tá tirando, né? Como que eu vou dar dano ali embaixo, porra? Não, mas tu não precisa ficar lá. Era só do robô só. Ah, é só o robô que fica ali? É, porra. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu lembro dos donos dos flippers colocando esse jogo na dificuldade máxima e agorizar da torre na grana com... Sim. É, o agulha era diferente, mano. Vira a múmia aí só de zoas, foi o que a Luna fez. Isso foi bom do agulha aqui pra mim. Eu pego, eu pego, eu pego. É, a arcade era sempre na dificuldade mais difícil que a galera jogava. Não tinha nem como, tipo... Ah, é assim. A minha fobia ali, andei um pouquinho pra frente do... Mano, eu não boto pé ainda que esse cara leva essa shotgun até o Bob, velho. Nossa, eu tô jogando nessa fase com a bunda, tio. Quanto mais que eu vou pegar? Tá todo mundo na merda. Tchau. Tá todo mundo na merda. Certo. Eu tô jogando, assim. Eu tô jogando. Eu tô jogando por ele. E aí. Tá todo mundo na merda. E aí. Tchau. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, não precisa se matar. Hype. Nossa, muito hype. Eu ter morrido ali foi bom na real. Sim, sim, sim. É que eu acertei a granada antes de morrer ainda, isso foi bom, tá ligado? Ai. Muito ruim essa parte, véi. Cê é louco, véi. Ah, louco, é muito assim, véi. É sinergia que fala, véi. É sinergia, véi. Isso é de K1. K1, véi, agora não é mais K1, é K1 agora. Formou o Megazord, exatamente, véi. Putz, falei assim. Cabo, boneiro. Cabo, boneiro. Cabo, boneiro. Meu Deus. Boneiro, véi. Bamo, Ned. Bamo. Ah, não. Spongebop aí, véi. Nossa. Espana o martelo aí, véi. Cabo. Caralho, viu, mano. Isso é engraçado, isso aqui foi só PB, véi. Nossa, eu não falei isso, Lu. Vai, 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 tocou, 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 tocou. Nice. Gif do manido. Nossa, aquele gif é muito bom mesmo, mano. Aquele gif é do caralho, véi. Cauê erra. Da Luna. Tudo bem, Luna erra. Cauê. Não, Luna! Vai, meleca. Goldzinho na fase, véi. Não, relaxa, mano. Também esqueceu a caralho. Só lembrei na hora que eu falei, véi. Tá ligado? Vambora, sem pular então, hein, véi. Ó, véi, mas tá com uma gravadinha humilde aí, né, caralho? Tá olhando a moto passando por tu e fé, véi? Eu demorei pra perceber e da hora que eu percebi já era tarde demais, véi. O show de hoje era do bom, véi. Caralho, véi. Vai, 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 vai. Ok. Ai, cara, isso. Ah, velho. Stoon. Caralho, quase tem uma facada ali do cara, mano. Do facão ainda, tá ligado? Thank you. Thank you. Foda-se, foda-se. Ah, mano, uma granada... Puta que pariu, véi. Por que que tu pegou a shotgun, véi? Nossa, eu viajei mano, eu até pensei na hora que eu peguei e pensei, nossa eu potei ficado com a flame, nada a ver mano, nada a ver que foi mal Não ta certo, só gasta os tiros dela e as granadas ai que estamos voando Oh, que? Ficou gorda do nada? Eu já tava gorda antes de entrar no tac Nossa, essa foi boa hein velho, olha só LUNA Imagina se você tiver de player Imagina só velho É isso velho, o pb do proibido hein velho Ah não LUNA, não fala isso Mano, a gente ta menos 35 Esquece que eu falei isso, finge que não aconteceu nada Não, eu vou esquecendo velho, agora na Twitch Pega o tanque ai velho Que tanque? Eu pego lá atrás já velho Twitch, plataforma que eu tanto gosto, que eu tanto uso e tanto consumo velho Só vai, só vai, só vai Não foi por mal velho, não foi por mal O que? Tá virado pra esquerda O que velho? Beleza, tem que ir para comado um puro velho Não, se fosse ruim velho Ah se isso foi ruim velho Ah vamos embora Foi bem ruim velho A vida da WS desculpa A vida da WS desculpa E aí Laser gun Nossa Caralho Pentaq Caralho 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 Granada e míssel, granada e míssel, velho. Explode! Tá eu, obrigado. E agora? Morre? Qual é? Ou macha a vida aqui? Tá bom, morre. Morre, morre. É isso. Eu só queria que ele passasse a facada ali em nós, né, mano? Ô, velho, eu spawnei rapidão, tu viu? Vi, eu não entendo esse spawn também não, velho. Às vezes spawna mó rápido, às vezes não spawna. Será que tem que ficar machando, velho? Você tá machando? Não, acaba segurando pra esquerda. É, velho. Vou pegar o laser, né? Acho que eu pego o laser, que eu tô sem bomba. Tá vendo? E o medo desses bichos explodindo no meu cu, velho. Vai pra trás? É, velho. Vai pra trás? Não é? É assim que spawnou o primeiro CP. Sim, sim. Ai, 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 ai! Calma! Se bem que eu podia ter moído, velho. Se bem que eu podia ter moído pra caralho, velho. Eu tô sem bomba, tá ligado? Pega, 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 pega. Compensou o robô da luta gigante, exatamente. Robôs gigantes, nós escutamos. Robôs gigantes. Chamem de MegaXLR agora. Nossa. Ah, tá bem presente ainda. Só que às vezes eu ia perder um pouquinho a canta aqui. Poxa. Perdeu uns 4 segundos. Missão completa! Mano, eu falei MegaXLR e pensei na sigla agora, mano. Você já parava pra pensar que significa MegaXLarge? Vocês ouviram o que eu falei ou não? Tô vendo, velho. Tô vendo, velho. Ou sou eu que sou burro o suficiente demônio pra perceber isso, velho. Além de extra large, é Mega, velho. Eu achei que era a sigla pra outra parada, não é extra large não. Não. Deve ser pra outra parada, mas é tipo, pode ser extra large também. Ah, velho. Olha onde esse aqui tava, velho. Realmente. Desumilde esse. Aqui, aqui atrás, aqui atrás. É, mas tem que vir escrolar a tela, né, man? Aí, ó. Ah, velho. É isso. Eu acho que é um de cada lado, não é? Eu vou te ver no inferno. Vamos fazer um de cada lado. Que que tu acha? Acho melhor mesmo. Só que tem que escrolar a tela primeiro, velho. Pode ser ser isso. É importante. Obrigado. Ok. Extreme Larica Real. Meu Deus do céu, Lorenzo. Não, pô. Vamos, Luna. Vamos, Luna. Eu confio, velho. Vamos, Luna. Ok. . 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 Obrigado! Obrigado! Descobar! 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 Bora, bora, bora! Destrua esse primeiro aqui. Ok! Não, eu não sei como é que ele faz pra não spawnar o bagulho lá, velho. Mas esses segundos, esses vermelhinhos aqui, eles não spawnam pro cara. Será que ele faz um left right lá, velho? Não sei, velho. Eu legitimei, então. Tem como eu responder pra quem viu foi a Luna. Ah, mano... Esse tanque é um filho da puta. Ele é um filho da puta, velho. Ele parou, cê viu. Pega aí. Pega aí! Pega aí! Eu tô de medradora, velho! Não vi, velho! Desculpa! Pega aí! Ui! Deixa, 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 deixa! Pega aí! 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 A facada nele pulou, tá ligado! Eu tô com um flame aqui, tá ligado! Nossa, cê viu o tempo que não chegou aqui Luna! Cê viu, velho, cê tá com um flame! Mano, não morre antes de gastar todos os cheiros! Por favor, velho! Nunca te pedi nada Pode chegar na par... não, acho melhor sair em cima mesmo Eu também acho Pra ele pegar o hitbox inteiro do fogo Só uma dica Cauê, YOLU É agora rapaziada É isso, velho Nem fodendo Se mata, se mata, se mata Caralho, velho Eeeeeee Tá Tudo bem, tudo bem, tudo bem Acabou, velho Por que que o bagulho veio cair logo em cima de mim, velho? Ah, mas toma no cu, velho Tô crescendo muito mais rápido isso aqui, velho Tcholo merda Mano, ele caiu em cima de mim, velho Foi bem meme, velho Caralho, e esse deb de minecraft aí Por que que porra é essa, mano? Tcholo merda 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 Mão 들어� Tcholo merda E com isso Temos aí o segundo lugar do coop no EZ Hááááááááááááááááááá Esquece isso, Notifat! Esquece isso, Notifat! A não ser que... Você tem uma máquina do tempo e este conteúdo está indisponível. Esquece essa parada aí, 06! Não, meu metista, relaxa, foi culpa nossa. Você escreveu e eu falei, tá ligado? Eu devia ter lembrado, mano, só isso mesmo, tá safe, tá safe. Não vai acontecer nada, eu acho que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, o cara só fala de peru o tempo inteiro na live e de repente solta uma dessa. Imagina se não vai acontecer nada, tem culpa eu, tem culpa. É isso, velho. Exatamente, eu vou até fazer aquele, mano. Que, nossa, a gente merece, né, velho? Showzinho. Showzinho, velho. Queria poder dividir, mano, mas não posso, velho. Tá muito longe. É isso. Essa run foi boa, velho, eu gostei dela. Foi, foi, foi boa. Teve uns baixos ali, acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui. A primeira fase foi meio meme, a gente perdeu tempo na quinta fase também, por causa... A gente não pegou o tanque, demos uma moscada antes de descer ali. Mas dentro do túnel foi muito bom, tá ligado? E o chefe também foi bem rapidinho, mano. Apesar de a gente ter feito ele um pouquinho mais lento do que o gold, tá ligado? Achei, dá pra ir pro normal já, o que que tu acha? Já, já. Já, já tava até falando pra rapaziada, agora vamos pegar as outras categorias, velho. Já tava seguindo, mas hoje não tava, vai saber. Ah, acontece, mano. A Twitch já me fez umas paradas estranhas. Hoje de manhã mesmo, tava hospedando um canal aí de um maluco que eu não gosto, tá ligado? Eu não entendi, velho. Fiquei confuso, tá ligado? Tava tipo, mas que caceta é essa, tá ligado? De novo esse bug de auto-host? Como assim, velho? É um bug? De novo, você tinha ouvido falar desse bug já, velho? Não, pior é tipo, tudo bem. Eu joguei Mario pra caralho desde minha vida de live aí, velho. Desde o começo, mas... Eu não tô jogando live... Não tô jogando live. Tô jogando Mario faz... Eu não tô jogando Mario faz uns bons dias já, tipo... Nem lembro a última vez que eu joguei, acho que foi pouco antes da minha captura explodir de vez mesmo. E... O cara tava jogando Mario e tava hospedando, tipo, o canal do cara. Fiquei tipo, what the fuck, mano? Que zoado, velho.